Quem acorda primeiro? Eu tô dormindo. Tá, então sou eu. Você acorda com os raios do sol entrando. A porta do quarto de vocês estava trancada? Não. Tá. Você vê o Milo dormindo ao sol. Você ronca? Eu não tô roncando, mas eu tô, mano, suando frio. Tipo, você vê os meus olhos, eles estão, tipo, meio que andando rápido, assim, olhando de um lado pro outro. Eu tô, tipo, meio dormindo, assim, eu só rolo meio que pra bordinha da cama, eu estico o braço e eu... Miguel? Oi. Miguel? Oi. Oi. Milo? Desculpa. Oi. É, é, bom dia. Bom dia, bom dia. O que que... Bom dia. Nossa. O que aconteceu com você? O que? Nossa, eu nem, nossa, eu nem lembrava que eu tava aqui que... Tudo bem? Tá bem? Ai. O que foi? O que foi? Nada. Eu... Nada. Ah. É, é... Vamos tomar café da manhã? Pode ser?